Olá, boa tarde, segunda-feira, 11 de agosto, segunda hora, dia bom pra gente levantar do sofá, começar a dieta, aliás, eu, minha gente, falando em dieta, esse final de semana dei uma bagaça, pense numa bagaça, fui curtir na sexta-feira o festival de Serra de São Bento, festival gastronômico, o prefeito Emanuel Faustino, Dona Graça, Rodrigo Loureiro, convidaram a minha, minha família, foi eu, Guilherme e Gabi, na sexta, voltamos ontem, gente, tô aqui assim, ó, inchada, de tanto que eu comi, passei um bem, vocês não tem noção do quanto eu comi, de tanta coisa gostosa, de como Serra de São Bento é maravilhosa, de como o povo é acolhedor, gente, lá é muito bom, me apaixonei de verdade, pela cidade, pelo evento, as pessoas incríveis, amei mesmo, gente, super indico a você de casa, quer fazer um passeio diferente, um passeio friozinho, de boa comida também, de povo bacana, vá conhecer Serra de São Bento, Lá tem pousadas incríveis, o povo é super acolhedor, gente, olha, sério mesmo, eu comi coisas lá, assim, que eu nunca tinha comido, por exemplo, um calzone que eu comi da Moema, pizzaria Moema, uma pizzaria que é de lá, esse calzone tinha tanta coisa gostosa nesse recheiro, a calabresa, com champignon, com azeitonas, assim, teoricamente é uma coisa simples, mas que na degustação, olha, foi incrível, gente, Ave Maria, só de me lembrar aqui, já morro, comi coisas gostosas também, da paçoca de pilão, a Dalva tava lá, linda, trabalhando, firme e forte, maravilhosa, comi um desfiadinho da Serra, que era um desfiadinho de carne de sol, com, deitadinho assim, numa cama de purê de batata, ó, delícia, Jesus, já tô aqui, ó, ai, que fome, mandar um beijo bem grande pra Sueli, pra toda a turma da pousada que a gente ficou lá, pousada Mato Grosso, pra vocês todos de Serra de São Bento, mais uma vez, Emmanuel Faustino, meu prefeito, querido, um beijo, Dona Graça Rodrigues, primeira dama, querida, tem um projeto lindo, fizeram um desfile lá no sábado, com lojas da terra, só de coisas da terra, só produção da terra, eles tem lá a Daia, tem a de Cleias, tem um monte de coisa bacana, e a gente conseguiu ver lá, muita coisa linda na passarela, foi show, fiquei muito feliz, vou trazer a Dona Graça aqui pra falar desse trabalho que ela faz lá, o Pronatec vai pra lá, dá curso pra turma toda, especializa a galera da cidade, gente, ó, incrível, trabalho bacana, fiquei muito feliz de conhecer mais esse povo e mais essa cidade, Serra de São Bento, beijo, obrigada pelo acolhimento, e olha só, falando em dieta, né, eu falei aqui só de comida, 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 segunda-feira é dia de falar de corrida, de dieta, de academia, e hoje a gente vai saber tudo da corrida noturna do SESI, que acontece em outubro, tem corrida pra criançada, daqui a pouco a Daniela de Faria vai contar pra gente tudinho dessa corrida, e olha só, quero dar logo dica, abrindo o programa com dica de look, e dica de oportunidade fashion, mostra aqui, por favor, Marcília, esse vestidinho, que minha querida amiga daça Fred, minha amiga e consultora de moda escolheu pra usar aqui no Bande Mulher, tem aqui, ó, um decote atrás que eu adoro, aqui é o microfone, tá, gente? Adoro, vestidinho com estampa floral, todo bonitinho, na nossa Mara Maison, gente, eu queria mostrar também o sapato, que é da nossa Le Femme Natal, tá rolando promoção, mega oportunidade fashion na Le Femme Natal, esse aqui é um Luísa Barcelos para a Le Femme Natal, e a promoção é o seguinte, dois pares por R$199, você conhece, né, Luísa Barcelos, Jorge Bischoff, essas marcas que a gente ama, que você pode comprar na oportunidade fashion, dois pares, como esse aqui, ó, por R$199, essa Luísa Barcelos e uma Jorge Bischoff, por exemplo, por R$199, as duas, gente, vale a pena conferir, olha o detalhe aqui da frente, que eu achei lindo, também tem umas pedrinhas, mostra aí, Marcílio, amei, gente, é Le Femme, tem Le Femme no CCAB Petrópolis e tem Le Femme no Shopping Cidade Jardim, corre lá e aproveita, promoção imperdível e tem lançamento também de coleção nova a partir de hoje na Le Femme Natal, então, assim, você já sabe que tá voando a promoção, tem que correr e tem que aproveitar, passa lá no Shopping Cidade Jardim ou no CCAB Petrópolis, tem os Instagrams também da nossa Mara Maison, da nossa Mara Mansa Calçados, que sempre tá comigo aqui, mas quando tá rolando oportunidade de festa na Le Femme, eu tenho que usar os calçados de lá e tenho que falar pra vocês, né, beijo, a Dassa Fred, seu Duval, dona Tânia, Thaís, Isabel Dantas, minha amiga querida, Roberta, nossa gerente da Mara Maison, vocês arrasam e olha só, gente, lancei semana passada aqui, promoção de Dia dos Pais, Dia dos Pais foi ontem, eu estava lá com meu paizinho querido, pai, mais uma vez feliz Dia dos Pais, obrigada por tudo, por ser esse pai maravilhoso, presente, tão querido, brigão às vezes, né, mas faz parte, né, tá bom, olha só, tem promoção pra você de casa, o que que é dar pra gente, deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra você, ó, mano, minha diretora não sabe onde é que tá a fotinho, mas ó, a turma da Zinho Natal, ah, chegou, Manu, para você, ah, adorei, a turma da Zinho Natal mandou aqui esse presentinho, joga na tela, é uma camiseta pro papai, uma camiseta pro filhão, se for menina, não tem problema, substitui lá na loja, quando você for buscar o seu presente, você pega pra sua filhinha um vestidinho, uma blusinha, não sei, você que vai escolher lá, junto com as meninas da Zinho, então, ó, a Rafa, Marina, todas as meninas lá da Zinho mandaram aqui, ó, esse presentinho, tá aqui, as duas t-shirts estão aqui dentro, e pra você levar essas duas t-shirts pro papai e pro filhão, ou pro papai e pra filha, que você pode trocar, eu já falei isso aqui, você vai mandar mensagem pra mim, lá no SMS 72250, primeira palavra, Natal, aí depois você me diz, por que que quer, por que que precisa, quem vai ganhar esse presente maravilhoso, ah, você filha, quer dar pro seu papai, você ganha também, o papai também, olha que bacana, você manda aí, SMS 72250, primeira palavra, Natal, depois você me bota aí o motivo, razão, por que, ou, ah, eu amo meu pai, eu quero dar pra ele, eu quero ganhar uma blusa igual, não sei, ou a esposa, por exemplo, ah, eu quero que meu marido e meu filhinho saiam iguais, olha que lindo, né, então manda aí, SMS 72250, primeira palavra, Natal, depois seu nome e seu bairro, o resultado é quinta-feira, você pode levar esse presente, então, aqui, da Zinho, a Zinho que antes só tinha roupa pra gente, pras meninas, mas agora tem essa parte aí, infantil, tem essa parte pro papai, é show de bola, beijo, Rafa, beijo Marina, beijo toda a equipe Zinho, Thalita, Dani, vocês que cuidam de mim também, quando eu passo aí, adoro, ali em Tirol, Petrópolis, quase Petrópolis, né, adoro, bom demais, e, ó, falando em Zinho, a Zinho fica ali pertinho também, de uma loja que eu amo, gente, a nossa Nat e Dait, você que quer ficar linda, quer ficar mais magrinha, quer ficar em forma, eu, por exemplo, tô toda de Nat e Dait agora, porque depois vai com Milância, é o dia inteirinho comendo as coisinhas da Nat e Dait, gente, são duas lojas com tudo que você precisa pra ficar linda e super saudável, lá tem produtos dietéticos, produtos light, produtos pra portadores de diabetes, o atendimento é show de bola, a variedade de produtos é grande, então eu tenho certeza que você vai encontrar lá coisas deliciosas, pra sua dieta ficar, ó, show de bola, ainda rola promoção, fala sério, promoção, evento bom, sábado teve um evento lindo que a Drogaria Paiva organizou, em homenagem aos pais e em prol do nosso querido Juvino Barreto, esse lugar que precisa tanto da nossa atenção, né, pois é, a Drogaria Paiva chegou junto, arregadou um monte de lata de leite em pó desnatado e vai levar pro Juvino, olha que ação bacana, né, passa pra conhecer a Nat e Dait, tem Nat e Dait ali na Fonsupina, número 909, no Tirol, na frente da Zinho, ali, ó, coladinho, as duas juntinhas, e tem também na Jaguarari com Lime Silva, número 2234, em Lagoa Nova, se você quiser comodidade, pega o telefone, liga agora, 3615 2222, manda deixar na sua casa sua proteína, seu glucerna, sua pipoquinha integral, sabe aquelas pipoquinhas que a gente pode comer de linhaça, de fara integral, pois é, tem tudo lá na Nat e Dait, passa lá, beijo Bruno, Karen, beijo pra equipe toda, Débora, Jair, vocês arrasam no corpinho do povo aí, viu, ó, beijão, parabéns pelo evento de sábado, eu vou pro intervalo, quando eu voltar a gente vai falar de corpo também, de saúde, de corrida noturna do César, a Dani tá aqui prontinha, já já eu volto, fica aí. Gente, vai rolar festa, e agora, hein, com que sabor eu vou? Uso limão, geladinho, não, limão eu já usei na última festa, não. Vermelho é o melancia, amiga. Vermelho? Será? Mas por que você tá tão preocupada? É que o dado vai tá lá. Mas esse cara não é uma goiaba? Goiaba. Boa, goiaba. Vai dar jogo. Arrase com o Intense Brasil em Festa. Divertida, colorida e cheia de sabores. A Drogaria Paiva tem uma super novidade pra você. Espaço Nat Diet. Tudo que você precisa pra ficar linda, em forma e ainda economizar. Olha só. Na Nat Diet da Drogaria Paiva tem um espaço especial pra portadores de diabetes, com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicemia por apenas R$ 62,99. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Ligue Light. Mistos Pais Cojol. Ofertas tão especiais quanto o seu pai. Parafusadeira com 46 acessórios Tramontina, R$ 99,90. Pistola de pintura Black & Decker, R$ 199,90. Esmalte sintético de Aline Kimi, R$ 47,90. Furadeira de impacto Skill, R$ 84,90. Na compra de R$ 250,00 em produtos Skill, ganha uma bola. Piso 46 por 46, cristal extra Elizabeth, R$ 13,98. Mistos Pais Cojol. Tô de volta ao vivo direto da Band Natal. Já já eu converso com a Daniela de Faria, ela que vem contar pra gente tudo sobre a Corrida Noturna do SESI. Você que quer participar, pode se organizar porque tá em tempo. Já já a gente vai saber as novidades. Tem corrida pra criançada também, vou ver se eu levo o Gabi. Já pensou aí, Gabi, lá? As duas correndo lá. A Dani já tava me falando aqui que agora ela é triatleta. Não posso nem correr com ela, porque senão, minha filha, é pé. É só você bem longe de mim, viu, Dani? Olha só, gente, pra correr, pra ter uma vida saudável, lógico, você tem que fazer exercício, tem que estar sempre ligado na alimentação, mas tem que ter um plano de saúde também. Pra qualquer coisinha, você tá lá tranquila. Tem que ter a Pivido, o plano que investe em você e que tem a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e de todo o Nordeste. Gente, não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Aproveite toda a tecnologia, toda a segurança e toda a qualidade pra manter a sua saúde sempre em alta. O precinho é show, pequenininho, cabe no seu bolso. Quer? Liga agora. 3, 2, 2, 2, 0, 50, 21, garanta o seu plano Apivida. Muito mais saúde ao seu alcance. Deixa eu mandar um beijo aqui pros estudantes todos que estão em casa hoje de molho, né? De olho no bando de mulher. Feliz dia do estudante. Feliz dia do advogado também. Meu maridão que é advogado. Beijo, Gui, pra todos os advogados da cidade. E pros estudantes todos, esses pequenininhos. Ó, Sofia, minha sobrinha tá em casa vendo. Tia Pri, Sofia. Tia Pri te ama gostosa, Sofia. Um beijo pra Telzinho, Vitinho, meus sobrinhos que também estão de olho lá na casa de Chuca. Pra minha Gabi, que não foi pra aula hoje, que tá de olho. Né, Gabi? Vou levar você pra corrida, viu? Beijo, criançada, todos os estudantes, pequenininhos e grandões. Feliz dia de vocês. Eu já fui também estudante, já aproveitei muito esse dia em casa. Oi, Dani. Oi, bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Como é que tá? Tudo bem. Me conte tudo, gente. A Dani veio aqui hoje, gente. Conta pra você de casa que quer, né? Mudar de vida, quer sair de sofá, quer participar de uma corrida bacana. Corrida noturna do SESI. Me conte tudo. Quero saber todas as novidades desse ano. Então, esse ano vai ser dia 11 de outubro. Olha. Na Via Costeira, naquele cartão postal de Natal, né? E tem várias categorias, inclusive as inscrições pras crianças são gratuitas. Ai, que bom. Tá? Crianças de 4 a 11 anos poderão participar e é a inscrição que lota mais rápido. Ah, eu vou escrever a Gabi. Pode escrever. Será que aguenta correr? É curtinho, é 100 metros, de 60 a 100 metros. Gabi, eu vou escrever você, viu? É uma brincadeira. Todas as crianças recebem medalhas. É uma curtição. E é bom que tem aquela desculpa por pai e pra mãe. Ah, não vou porque não tem com quem deixar o menino. Vou levar pra corrida. E o SESI está organizando um espaço Kids, onde as crianças poderão ficar com segurança. Ai, que bom. Então, tem várias atividades. Esse ano a gente está inovando com espaço de convivência para os pais. Ai, tchau. Que às vezes o pai não quer correr, a mãe não quer correr, tem onde ficar com massoterapia. Um espaço confortável pra eles. Menina, que coisa boa. E quantos quilômetros a gente vai ter lá? Quais são as corridas de 5, de 10? Então, esse ano tem uma inovação, a gente está colocando mais um percurso, que é o de 7 quilômetros. Ai, meu Deus. Então, tem 4,5 pra quem está começando, 7 e 10 quilômetros. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu não aguento nem os 4,5, valeu? É só treinar. Daqui pra outubro, né, Dani? Tem tempo, né? Tem tempo, será que chega? Chega rapidinho. Que coisa boa, então. 4,5, 7 e 10 quilômetros. Pra fazer as inscrições, como é que faz? Então, é pelo site, né? Posso falar? Pode, lógico. www.rn.cese.org.br Barra Corrida Noturna. Então, vamos lá. www.rn.cese.org.br Barra Corrida Noturna. Bota aí, por favor, Manu, pra turma de casa que quiser já entrar. Já começaram as inscrições, né? Já começaram. O primeiro lote vai até agora o dia 26 de agosto, né? Com preço promocional. E o segundo, que é quando encerram as inscrições, no dia 26 de setembro. Então, até 26 de setembro tem pra se inscrever. A corrida é dia 11 de outubro. E a das crianças acontece antes dos adultos? Antes. Então, a largada da corrida infantil vai ser às 17 horas. É bom que já baixou o sol também, tá ótimo. É, tá mais tranquilo. E a corrida dos adultos vai ser às 18. Às 18 horas dos pais. Isso. Tá ótimo aí. Os meninos correm, ficam lá nesse espaço. Kids. Sempre vai ter gente lá, monitoramento. Então, o pai e mãe podem ficar tranquilos. Com controle de pulseirinha, com o nome do pai, telefone. Então, a gente tem muito cuidado com a segurança das crianças. Eu acho tão importante isso. Porque, olha, eu que tenho um Gabi, ando sempre com um menino pequeno, meus sobrinhos e tal. A gente, às vezes, deixa muito de fazer as coisas, de verdade. Por exemplo, eu tenho certeza que tem pais que vão deixar de fazer, que queriam deixar de correr, porque não iam ter onde deixar os meninos. E agora, gente, não tem essa preocupação. Você vai pra lá, bota os meninos pra participar, já desde pequeno, né? Botando isso na cabecinha deles. Incentivando a promoção da saúde. Incentivando. E aí, depois, quando for ocorrendo, eu tenho essa tranquilidade, gente. Isso. Isso é fantástico. Olha, parabéns mesmo por pensarem nessas coisas. Porque muita gente deixa de fazer as coisas aqui, por causa disso. Que bom. E, assim, é gratuito também pros industriários. O SESI é o Serviço Social da Indústria. Então, a inscrição pro industriário também é gratuita. Então, todos os industriários, tranquilidade. Vai lá, se inscreve gratuitamente. Pra o resto da turma, pra quem é mero mortal, que não é industriário, inscreve-se no site. SESI.RN.org.br barra Corrida Noturna. Aí, tem lá, tem valor, paga pelo site, como é que funciona? Paga pelo site. Não sei nem site de casa. Boleto, não. Tem nem desculpa, né? De jeito nenhum. Tem tempo pra treinar, é só começar agora. E 4,5 quilômetros é fácil. Dá pra fazer caminhada e corrida pra quem não começou ainda. Não, então tá. De jeito nenhum. Tô achando que eu vou, minha gente. Tô pensando, sinceramente. Claro que você vai. E correr, né? Esses 4,5 já tá de bom tamanho pra eu começar. Nunca corri, nunca participei de uma corrida. Você vai, adora. Eu acho que, eu vejo as pessoas, de vez em quando, vem aqui alguns corredores e comentam. É uma satisfação muito grande, né? Você chegar ao final, receber sua medalha. Mesmo que, só de honrar o mérito, né? Não foi primeiro, segundo, nem terceiro lugar. Mas você correu. É muita satisfação. Participou. É, muita satisfação. Vamos lá, vamos repetir, então. Dia 11 de outubro. Isso. A partir de 5 da tarde, então, começa a programação? Isso. Ou mais cedo um pouquinho já pode chegar? Começa mais cedo, porque as crianças podem ir pro Espaço Kids mais cedo. Começa às 16. Então, às 16 horas já tá aberto o Espaço Kids. Então, a criançada já pode estar lá. Às 17 tem a Corrida da Meninada. Isso. E depois, às 18 começa a dos adultos, né? 4,5. 7, 10. Via Costeira. Na Via Costeira. A arena vai ficar ali no centro de convenções. Ali que vai ser a... Ah, é ótimo por causa do estacionamento, né? Aí tem todos os serviços. A maçoterapia, a guarda-volumes. Nós vamos fazer sorteios de brindes. Bicicletas. Adoro. Tem até uma moto. Olha aí, Marcílio. Bora, Marcílio. Marcílio é corredor aí também, ó. Andando de bike. Tá aí por trás das câmeras. Ele sempre posta foto correndo. Vamos participar, viu, Marcílio? Vou levar tudo. Vai todo mundo daqui. Vamos ganhar essa bike, né, Marcílio? Ele tá ali, ó. Adorou. Então, quantas pessoas vocês esperam pra essa corrida? 8 mil pessoas. Nossa Senhora. Entre corredores e espectadores. Na verdade, temos 6.500 vagas pros corredores, que assim, elas lotam. Lotam tudo. De industriário, assim, qual é a média? Porque de industriário vem mais de 4 mil pessoas. Tirando como base o ano passado. Que vem gente do interior. E eles vêm de todo mundo. De Assu, Macau, Mossoró, Caicó. Então, é uma grande festa pro industriário. Que delícia. Então, você aí, ó, que tá assistindo a gente nessa cidade toda, Macau, Assu, Mossoró, Caicó. Vem pra cá. Vamos participar. Mas tem que se inscrever também, né? Tem que se inscrever. Mesmo sendo industriário, a inscrição é gratuita, mas tem que se inscrever. Lá no cese.rn.org.br barra corrida noturna. Manu, bota de novo aí na tela. A criançada também é gratuita. Mas tem que se inscrever também. Mas tem que se inscrever também. Pra ganhar tudo direitinho, né? Tem a pulseirinha, tem o chipzinho. Tem o número de peito com o nome da pessoa. Tem o chip pra marcar o tempo, né? O sensor. E tem o kit. Você recebe uma camisa. Os kits serão retirados por anos ainda? E outras coisinhas que eu não posso falar agora. Suprema, né? Eu adoro. Que dia que o kit fica... Que dia que as pessoas vão pegar os kits? Então, não tá definido o local. Que a gente tá negociando com o parceiro. Depois a gente coloca no ar. Então, pronto. Vamos lá. Dia 11 de agosto. Ó, dia 11 de outubro. Porque hoje é 11 de agosto. Daqui a dois meses. Dá tempo de se organizar. Corrida noturna do SES. Convida você, Dani? Porque o povo já sabe tudo. Convida você, Elis. Então, gente, vamos lá pra corrida. Todos convidados. Vai ser uma grande festa da população, dos industriários e da família toda. O SESI promovendo a qualidade de vida, Priscila. O SESI arrasa sempre nos eventos todos. De cultura, de esporte. Eu adoro. Sempre tô antenada aqui. E sempre faço questão de trazer a turma aqui pra falar mesmo. Porque é maravilhoso. É pra família inteira. É pra família. Do filhinho até o vovô. Aliás, acho que eu vou botar o povo lá de casa todinho, viu? Achou. Meu pai e minha mãe, eles tão com a história, assim, de umas caminhadas meio corrida. Então, tô achando que eles aguentam esses quatro e meio. Vá, mãe. Bora, pai. Estão assistindo a gente aí. Estou reaposentada em casa. Vou organizar. Então, ó. Todo mundo aí na corrida noturna do SESI, que é bacana. É legal. Não tem perigo de desidratar. Tem água no percurso todo. É de noite, horário agradável, né? Ali naquela paisagem deliciosa, via costeira. Pra se inscrever, eu vou repetir, é muito fácil. SESI.RN.org RN.SESI. Olha, tá louca. Tá doida, Priscila. RN.SESI.org É muito ponto, Dani. Eu vou ficar doida. Bota aqui, mano, pra não me atrapalhar. Tá aí na tela, ó. RN.SESI.org.br Barra Corrida Noturna. Dani, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Vocês sempre em nota 10, sempre que a gente grita. Vem cá contar vocês, sempre à nossa disposição. Obrigada. Eu que agradeço. As ordens sempre. Muito obrigada. Vou pro intervalo e você já se inscreve aí no site, viu? Fica aí que eu volto já. A Drogaria Paiva tem uma super novidade pra você. Espaço Nat Diet. Tudo que você precisa pra ficar linda, em forma e ainda economizar. Olha só. Glucerna de R$ 9,30 por R$ 8,75. Shampoo Batiste Lavagem a seco. Tamanho médio R$ 22,90. Grande R$ 31,60. Na Nat Diet da Drogaria Paiva tem um espaço especial pra portadores de diabetes. Com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicemia por apenas R$ 62,99. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Ligue Light. 3,615 22,22. Ei, você aí! Tá querendo construir e reformar? Vem correndo pro vale. Tá barato demais? Vem pra cá! Revestimento HD pra mesa romano cinza e crema valência, apenas R$ 11,00. Caixa acoplada com bacia logasa por R$ 158,00. De cheira de nox, 3 litros, apenas R$ 19,90. Tinta e quina de Atex lata, somente R$ 85,00. Tinox 1,20. Classe nox, só R$ 90,00. Lâmpada eletrônica 15 watts, R$ 6,50. Eu já vi, comparei, comprovei. Barato de verdade é só no Vale. O Vale é piso, é piso, é piso e muito mais. Rio Center apresenta Verão 2015. Descubra a vivacidade das cores, os tons mais quentes, os tecidos mais leves. Descubra o calor, o balanço, a fluidez, um toque tropical. Um toque todo seu. Tudo em até 10 vezes no cartão Rio Center. Verão Rio Center, a estação do movimento. Tudo sobre o mundo todo, agora no Ceridó. O que há de novo nisso? Para o Ceridóense, notícias locais, nacionais e globais. E para todo o RN, a opinião de Carlos Magno Dantas sobre a vida dessa importante região. Faça já sua cintura e receba opinião com credibilidade. Na sua casa, novo jornal, sem medo de ter opinião. Bande Mulher, oferecimento. O Boticário apresenta. Coleção Intense Brasil em Festa. Você irresistível. Carrefour, faz barato, faz mais, faz melhor, faz a conta. Faz Carrefour. Multibar, tudo em um só lugar. Enate Diet 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 Dieteticos e Naturais. Tô de volta ao vivo direto da Bande Natal. De olho aqui em vocês, no Instagram, no WhatsApp. Um beijo grande para todos vocês que ficam aqui online com a gente. No meu arroba Bande Mulher, no arroba Priscila Freire. No meu Instagram, arroba Priscila Freire. E deixa eu mandar um beijo para um amigo muito querido, chefe, querido Orison Albino. Ele que estava lá no festival também de Serra de São Bento, organizando todo mundo que participou. Ele foi para lá pelo Senac, que ele é instrutor do Senac, professor de culinária do Senac. Maravilhoso, de gastronomia, né? De culinária não, de gastronomia, para ser bem fino. Adoro, gente. O Orison Albino, arrasa. Estava lá. Ave Maria, só de lembrar aqui das coisas gostosas que eu comi, ó. Lembrando você também que está rolando promoção para você que quer ganhar uma t-shirtzinha para o seu filhão e para o papai. Uma camisa vermelha linda para o papai e para o filho. Se for filha, pode trocar. Ladazinho Natal. Você manda SMS aí para o nosso 72250. Primeira palavra, Natal. Depois, porque você quer, porque você precisa, ou para quem você quer dar, ou você filha que quer dar para o seu papai, você filho que quer dar para o seu papai, que quer ganhar também uma camisa igual do papai. SMS 72250. Primeira palavra, Natal. Depois, sua frase e nome e bairro. Manda o seu nome e seu bairro. Resultado é quinta-feira ao vivo aqui, dia dos pais. Foi ontem, mas a gente ainda continua presenteando o papai e o filhão, ou o papai e a filhona, né? Só mandar SMS para a gente aí, tá? E deixa eu falar com você, gente, de uma coisa muito bacana. Eu acho que muita gente tem o sonho de ter o carro próprio, né? Muita gente ainda está andando de busão, andando a pé. Então, olha só. Você tem que conhecer aqui, ó. Consórcio Nacional Chevrolet. De pouquinho em pouquinho, o carro dos seus sonhos vai ficar aí, ao alcance das suas mãos. Lá tem parcelas a partir de 372 reais e 83 centavos, sem burocracia, sem juros embutidos e com zero de entrada. Você corre logo para aproveitar e garantir seu consórcio aqui, ó, no Espacial Veículos. As melhores condições do mercado para você ter o seu carro novinho. E sabem até quanto tempo para você pagar? 84 meses, gente. São 11 reais e 90 centavos por dia. Bom demais, né? Liga agora para o Consórcio Nacional Chevrolet no 3214 3021 e realiza o seu sonho com um pouquinho por mês aqui na Espacial Veículos. Tem na Zona Norte e tem na Romualdo Gavão. Beijo para a turma da Espacial, sempre realizando o sonho da turma de casa, né? De andar de carrinho, quero andar de carro, velho, amor. Quase vete. Ó, gente, eu vou mandar um beijão grande para você de casa, agradecer demais. Amanhã eu estou de volta às 2h30. Amanhã, deixa eu sentar aqui na cabeceira, ó. Amanhã a gente vai falar sobre sobrancelha. O Marco Porto vem aqui. Ele que é de São Paulo, mas veio aqui em Natal e a gente convidou ele para vir aqui ao Bande Mulher para contar para a gente dessa história. Todo mundo agora fazendo, né? Negócio de selfie. Ah, vou fazer um selfie, selfie, selfie. E na história do selfie tem muita gente fazendo cirurgia plástica no nariz, mexendo na sobrancelha para ficar com a sobrancelha legal, bonita. O Marco vem aqui amanhã, a gente vai saber. Os cuidados com as sobrancelhas, como é que a gente faz para organizar. Ele quer ir lá do Spa das Sobrancelhas. Beijo para a turma do Spa das Sobrancelhas. Marco, estou te esperando aqui amanhã. Minha belezaria é Natal, um beijo. Muito obrigada, sempre comigo. Turma do meu Vito Spa Day, querida Jú de Paula, agora quase em lugar novo já. Depois eu quero saber onde vai ser, que ainda não sei. Minha amiga Luciane Benfica, turma toda da Power Play de Natal, minhas queridas meninas que me treinam todos os dias. E a Gabinha também, ó. Beijo, muito obrigada. Aos estudantes todos que estão em casa hoje, mais uma vez. Feliz dia do estudante, muito juízo, muita sabedoria. O ano está quase acabando, vamos estudar bastante aí, ó. Para terminar sem ficar de recuperação. Beijo, Sofia. Vitinho, Teuzinho, Gabinha, Chuca, mãe, pai. Todos vocês que ficam de olho aqui no programa, amanhã eu estou de volta. 2h30, espero vocês, viu? Fiquem com Deus. Beijo, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.